Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Mulheres em Pauta e hoje a gente está com uma convidada hiper especial que é a Thelma, dirigente sindical e trabalhadora da 3M. Eu já agradeço a presença aqui Thelma. Olá Rosângela, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Thelma, eu gostaria de saber o que te inspirou a vir para o sindicato e depois se tornar uma dirigente sindical. Então Rosângela, o meu relacionamento com o sindicato é bem interessante. Eu há mais de 20 anos trabalho na indústria química e só conhecia o sindicato de ver as assembleias, ouvir as assembleias na porta da fábrica. E eu sempre tive na minha cabeça que sindicato é um ambiente masculino, né? Bem só de homens, mas uma curiosidade que me deixava intrigada em relação a esse sindicato é que eu via sempre uma mulher fazendo as assembleias juntamente com outros dirigentes homens e isso me deixou curiosa e aí me levou até o sindicato participar das atividades. Ah, muito legal. Thelma, e ser uma dirigente sindical nesse momento dessa conjuntura atual, como tem sido para você? Rosângela, não vou negar que tem sido uma experiência bem difícil, né? Porque a gente está vendo os bombardeios aí desse governo em cima dos sindicatos, porém, está me fortalecendo muito. É uma experiência maravilhosa para mim como mulher, porque nesse sindicato existe um espaço muito grande para as mulheres. Eu fui muito bem acolhida para ser uma dirigente, os próprios homens que são dirigentes me apoiam muito, os trabalhadores dentro da fábrica também acreditam no meu trabalho e isso está sendo muito gratificante e me dá mais força para continuar lutando e trabalhando em pró de ser uma ótima dirigente. Ah, legal. Outra coisa que eu gostaria também de ver com você, porque a gente sabe que os trabalhadores têm uma dificuldade de iniciar a sua vida, né, num sindicato. Gostaria de ver qual o recado que você deixaria para essas mulheres que ainda não vêm na atividade do sindicato ou ainda têm esse pensamento de achar que é uma coisa muito do homem, uma coisa muito machista? Então, o recado que eu tenho para dizer para essas mulheres é que venham, venha conhecer esse sindicato, que ele é diferenciado. Existe um espaço muito grande para as mulheres, nós somos muito bem recebidas, com muito respeito por todos. As mulheres que já estão aqui há mais tempo nos recebem muito bem, passam a experiência delas para nós e deixe de lado qualquer coisa que você estiver pensando que é um ambiente machista. Não é. Isso pode ser em outros sindicatos. No sindicato dos químicos unificados, isso não acontece. Então, venha conhecer. A primeira vez, talvez seja mais difícil de você vir, mas se dê uma primeira chance e venha, que nunca mais você vai querer sair e deixar de participar aqui desse sindicato. Thelma, esse seu relato foi muito importante, porque até para mim, como dirigente sindical, há mais tempo, é muito importante saber que nós somos seres humanos que motivamos outras pessoas, porque nós sabemos que essa realidade que a gente vive, essa sociedade machista, a gente tem muita dificuldade como mulher, porque nós temos dupla, tripla jornada e aí parece que a questão da mulher, ela ser responsável do cuidado dos filhos, da casa, então é muito difícil. Então, muito obrigado pela sua participação. Rosângela, eu que agradeço a esse sindicato e agradeço em particular a você, que você foi a primeira mulher que me inspirou, foi você que eu vi lá fazendo assembleia. Então, te agradeço pelo apoio que você e outras mulheres desse sindicato me deram e vamos continuar inspirando essas mulheres a virem para esse sindicato. Esse é mais um programa Mulheres em Pauta. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto